Normalmente, eu começo com a pose do Koala, porque essa pose todos os bebês aceitam, inclusive os bebês que têm gases. Mas se eu perceber, nessa vez, que ele não vai ficar, aí a gente vai começar com outra pose. Vibra ele. A vibração tem que ser contínua, vibra. Ele trouxe o outro pé junto. Tá bom? Ó, eu vou descendo bem lentamente, vibrando, vibrando. Ele tá erguendo as costas, contraindo bastante. Pode soltar o pezinho, Dani. Pode soltar. Vou soltar ele, que agora ele já tá um pouco mais relaxado pra eu soltar. Ele está pronto na pose. Ó, pezinho aqui atrás do cotovelo. Ele tá na borda da gamela, ó. A borda tá passando aqui. Ó. Eu vou pegar um posicionador, um menorzinho, e vou colocar bem aqui embaixo, ó. Embaixo da mão dele, nessa direção aqui, ó. Embaixo de todas as mantas. Lá na borda da gamela mesmo, tá? Enquanto isso, a Dani segura e vai vibrando ele. Ela segura porque, às vezes, o bebê dá uma chicoteada com a cabeça. E ele, que tava bem agitadinho, tava fazendo isso. Ó. Isso é o que a gente chama de ajuste fino. Ele já tava pronto na pose, mas aí a gente melhorou o acabamento da pose. Eu vou tentar fazer ele relaxar esse punho, que tá assim, ó. Ó. Mas ele tá tenso. Então, o que eu vou fazer? Vou garantir... Vou garantir essa foto primeiro, pra depois mexer aqui no punho dele. Agora, talvez a gente tenha um pequeno problema aqui com a chupeta. Eu espero que não. Teste de luz. Tá perfeito. Tô pronta. A Dani vai bater na testa, que a batida na testa causa uma distração. E vai tirar bem rápido, e eu tô pronta pra fazer o clique. Ó. Bem rápido, porque pode ser que ele saia da pose. A gente não ligou o xuxa, porque a gente não costuma usar no ensaio. Mas, se você costuma usar, pode utilizar. A gente não usa aqui no estúdio, porque o xuxa incomoda a Dani. E aí, a Dani me incomoda. Então, a gente evita o incômodo, porque não adianta você ter algo que faça o bebê relaxar, e você não fique relaxado. Depois, eu vou mostrar pra vocês essas imagens sem tratamento mesmo, só pra vocês terem uma ideia aqui dos ângulos que a gente tá fazendo. E a gente faz um aproveitamento da pose, pra extrair o máximo possível dessa pose. Na foto que eu fiz, o punho dele ficou dobradinho, como eu falei. Vou tentar ajustar, só pra mostrar pra vocês a diferença, mas é bem provável que ele tenha mesmo essa tensão no punho. Porque, às vezes, tem bebês que fazem isso. Vibra ele lá, Dani. Ó, eu vou pegar debaixo do punho dele. Ó, ele não relaxa mesmo. É a tensão do punho, só que eu vou tentar esconder um pouco. Só pra ficar mais agradável esteticamente. Pra que, quando eu olho essa foto, eu não tenha uma sensação de que tá machucando o punho, porque tá assim. Porque isso é dele mesmo. Vou deixar. Aí, já melhorou o aspecto um pouquinho. Eu vou virar um pouquinho, porque eu fui pra luz, perfeito. Porque a cabecinha dele desceu. Aí, vou fazer um corte. Gosto da ideia de fazer espaço positivo, espaço negativo. Faço isso com muita frequência. Faço a foto mais de cima. Faço diagonal. E aí, você gostou desse conteúdo? Então aproveita, clica aqui no botão que tá aparecendo em algum lugar da sua tela e faz a sua inscrição pro meu evento online gratuito, onde eu vou te ensinar a dominar a fotografia newborn e ser um fotógrafo desejado pelo seu cliente. E aí, eu vou te ensinar agelar.